Música Vai embora Vai Vai embora Vai embora A se fuder É o cara faz meu Será que pra que então seu idiota Vai tomar no seu cu seu filho da puta Vai se fuder Só me daqui meu Só me daqui mano Só me daqui 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 playboy Só me daqui playboy Música É o meu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu penar Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor Música 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 Música